No vídeo de hoje vamos falar sobre as queridinhas larvas, aquelas minhoquinhas de palmeira. Vocês já experimentaram? Você está no canal V.E. Enatikuna. No Mengu, Pachau Enengu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a V.E. Enatikuna. E no vídeo de hoje vou falar sobre uma curiosidade que vocês vão adorar sobre a alimentação indígena. Mas antes disso, você já se inscreveu no meu canal? É V.E. Enatikuna. Se você ainda não se inscreveu, vai lá se inscrever e ative as suas notificações. No Maé, você está no canal V.E. Enatikuna. No Mengu, Pachau Enengu, hoje o nosso alimento vai ser isso, né? Olha, elas são muito nutritivas, elas têm um teor muito, muito nutritivo, pessoal. Mais uma carne, tá? Ela é o nosso leite, né? Ela tem muita proteína. Muita proteína. E super nutritiva é o nosso alimento de hoje. Então, pessoal, vou falar sobre o alimento milenar da cultura indígena. Uma alimentação que foi passada pra nós em geração a geração. O alimento muito nutritivo. É aquelas famosas larvas da palmeira. Até quando a madeira da palmeira está caída, a gente passa uns 10, 20 dias, né? Pra ela amolecer, né? Por causa da umidade. E aí vai surgindo umas larvas lá dentro. E você, puxando com a mão, você vai ver... Aí você vai tirar essas miocas, né? Que nós chamamos de larvas, né? E ela é muito nutritiva, pessoal. Além disso, ela tem um teor de proteína, sais minerais, além de vitaminas, né? Como cálcio, pessoal. E fortalece os nossos ossos. Então, um alimento muito nutritivo. E ela fica parecendo uma pipoca, né, pessoal? E aí dá pra fazer também a famosa farinha, salgado, doce. Pode misturar com tudo, né? Vai da sua imaginação você criar o seu prato, né? E na cultura ticuma, chamamos na minha língua de homi, que são as larvas ou as miocas. Então, pessoal, quando você come ela in natura, então ela tem um gosto diferente. Ela parece um leite, entendeu? Você toma aquele leite, ela escoca na boca, entendeu? Você tá consumindo o cálcio, entendeu? Ela é super nutritiva. E quando ela é cozida ou quando ela é assada, ela vai ter um gosto, né, de coco assado. Não tem um coco queimado? Então, ela tem um gosto de coco queimado, né? Aquelas gorduchinhas, minhoquinhas, branquinhas, né? Que tem a cabecinha pretinha. Então, pessoal, ela é muito, muito saborosa. Além disso, a gente pode consumir ela in natura. Ou ela é viva, pessoal. Você pode comer ela viva, ou você pode cozinhar, ou até assar. Experimentaram, né? Ou não. Se você for na aldeia, você vai experimentar, né? Você vai experimentar uma raridade de alimentos indígenas, né? Este é o meu alimento. Nham, já vemos. Este é o meu alimento. Este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar aquele seu like, entendeu? E ativar as suas notificações, se você ainda não se inscreveu no meu canal. E compartilha com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, né? E as pessoas que são curiosas, né? Que queiram saber sobre a alimentação milenar indígena. Com vocês, Ena Tikuna. Moen Timar, na minha língua, quer dizer muito obrigada. E não deixa também de dar a sua sugestão, né? Para que nos próximos vídeos nós possamos realizar o vídeo desejado por vocês. Moen Timar. E não deixa também de dar a sua sugestão.